Ó, as retas 2x menos y igual a 3, 2x mais a y igual a 5 são perpendiculares, opa, elas são perpendiculares. Então, aí ele quer o valor de a. Gente, ó, duas retas são perpendiculares quando acontece o que entre elas? Fala aí pra mim, joga aí no bate-papo. Pra elas serem perpendiculares, o que tem que acontecer entre elas? Fala aí pra mim, joga aí. 90 graus, forma 90 graus. Perfeito, pra ser perpendicular, forma 90 graus. Mas qual é a relação que vocês têm que saber? Vocês lembram? A relação que vocês têm que saber? A relaçãozinha entre as retas, entre os coeficientes angulares? Então, vamos lá. Charles, tu já deu resultado, né? Já tá dando resultado. Não, a pergunta foi outra. Vamos lá. O que acontece, galera? Duas retas são perpendiculares, duas retas dessa forma aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Y igual a m1x mais n e mn1 e y igual a m2x mais n2. Essas duas retas vão ser perpendiculares quando os coeficientes angulares delas, m1 vezes m2, você multiplicar e dá menos 1. Tudo bem? Pra elas serem perpendiculares, deixe só anotado aí, tá legal? Você vai multiplicar os coeficientes angulares delas e vai dar quanto no final? Menos 1. Tá legal? Sempre assim. Vai multiplicar e no final vai dar menos 1. Show de bola? Só que, ó, olha pra cá. Eu vou ter que fazer o quê nessas retas aqui, galera? Primeira coisa, eu vou ter que deixar essas retas desse jeito aqui. A primeira reta é o quê? Eu vou deixar aqui, ó. 2x menos y igual a 3. Correto ou não? Vamos deixá-la desse jeito? Que jeito? Só o y do lado de cá. Ok? Tudo bem ou não? Sempre tem que estar assim. Então, combinado? Então, vamos lá. Vamos jogar pra lá. Vai ficar menos y igual a menos 2x mais 3. Show, show? Agora eu vou fazer o quê, galera? Vou multiplicar todo mundo por menos 1. Aí vai ficar y igual a 2x menos 3. Pronto. Essa é a primeira reta. A que me interessa. Ok, ok? Agora, o que nós vamos fazer, galera? Nós vamos pegar a outra reta e fazer a mesma coisa. 2x mais ay igual a 5. Joga pra lá. Ay igual a menos 2x mais 5. E aí, esse a tá multiplicando, vai dividir os dois. Tá legal? Então, vai ficar y igual a menos 2x sobre a mais 5 sobre a. Show de bola? Agora, eu preciso dos coeficientes angulares. Vamos chamar esse daqui de... Essa é a função, né? Vamos chamar esse aqui de m1, tá? E vamos chamar esse aqui de m2. Tudo bem? Então, eu tenho que m1, por exemplo, é 2. E m2 vai ser o quê? Menos 2 sobre a. É só o número, porque há um coeficiente. Agora, vou usar essa relaçãozinha aqui, tudo bem? Quando eu multiplicar esses dois, vai ter que dar quanto? Menos 1. Então, vai ficar, ó. 2 vezes menos 2 sobre a. Isso tudo vai ter que ser igual a quanto, gente? Menos 1. Sensacional. E assim, chegamos à nossa resposta final. 2 vezes menos 2 dá menos 4 sobre a, igual a menos 1. Como é que a gente faz isso daí, galera? Lembra? Bota o 1 aqui embaixo e multiplica cruzado. Vamos lá? Menos 1 vezes a dá menos a. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Vou multiplicar geral por menos 1, para ficar. Qual é o valor do A? O A vale 4. Matei a questão. Show. Sensacional, né? Marca aí o V da vitória na letra D. Show de bola, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.